Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Final de semana chegou, tá com o corpo todo trapado aí na carga horária que você cumpriu ao longo da semana, da correria, dos treinos e do trabalho, enfim... Final de semana, hora de relaxar, então hoje nós vamos trabalhar em mobilidade e pra isso eu vou utilizar bastão. Você em casa, por exemplo, pode pegar um cabo de bastouro e vai conseguir trabalhar sem problema nenhum. Combinado? Movimento super simples que vocês podem fazer umas duas vezes por dia ou antes de iniciar o seu treino. Vai sempre fazer uma caminhada? Quer soltar um pouquinho? Solta, solta, voltou da caminhada, tá toda tensa, toda corrida, precisa relaxar um pouquinho, ou então pedalou, ficou muito tempo sem a nuquidão ali pedalando, vai relaxar um pouquinho os homens? É com o cabo de bastouro e bora lá. Primeiro movimento de vocês, nós vamos dar início da seguinte forma, eu vou segurar bem aberto. Aliás, quanto mais aberto eu segurar, mais fácil fica esse exercício. Menos a coisa exigida de mobilidade do ombro, quanto mais fechadinho, mais difícil. Então, você que vai ajustar e vai ver o quanto você consegue afastar as mãos ou não. Então, óbvio, vou iniciar essa posição, passo os braços para trás da cabeça sem flexionar os portovelos, leva o bastão até embaixo nas costas e volto na frente de novo. Movimento suave, sem dar tranco, tá? Não é movimento brusco, porque isso pode sobrecarregar a minha articulação. E aí, ao invés de eu fazer um movimento benéfico para o meu corpo, eu estou gerando sobrecarga e mais tensão em cima dele. Ok? Contem 15 movimentos de forma bem suave. E aí, nós vamos começar a trabalhar com rotação de coluna. Então, óbvio, na mesma posição que eu estou segurando, eu vou tirar o meu tronco, a partir do momento que eu cheguei, passo o braço por trás, o outro bem para frente. E eu vou abraçando o tronco de um lado para o outro, tá? Sempre com os portovelos muito bem estendidos e movimentos suaves, ok? Finalizou, ok? Contou 15 vezes. Passa o braço por trás, e o corpo vou ficar de lado para vocês. E agora, com os braços bem estendidos, vamos trabalhar a cadeira posterior aqui no alongamento. Mais habilidade de ombro, tá? Então, eu vou levantar a cabeça em direção aos meus joelhos e eu vou forçando os meus ombros para trás. Mais, volto e repito. Lembrando que o movimento sempre suave. Na volta, subo devagar, quando forçar as costas. Mais 15 repetições. Finalizou. Fecha o bastãozinho de vocês. Vamos apoiá-lo atrás do pescoço. Estendam bem os braços, braços bem esticados, fazendo apoio em cima do bastão. Por que a gente precisa manter o bastão para fazer esse exercício? Porque ele ajuda a manter essa entregadura, o alinhamento ideal das articulações, né? Eu não vou movimentando o braço na frente ou para trás. Então, com o braço bem fixado em cima do bastão, nós vamos rotacionar e acumular novamente. E a ideia é não flexionar as pernas e não movimentar os pés, tá? A perna fica parada, rotaciona do lado, volto, rotaciona do outro. E para finalizar, vamos fazer o movimento de cadeia lateral. Posso manter a mesma posição dos braços, lembrando aí que é o ideal, né? Para a gente manter o alinhamento das articulações. Pés paralelos e eu vou fazer isso lateralmente agora, ó. Posso e devo jogar meu padeiro para o lado ao mesmo tempo que eu dei o bastão para baixo. Vai do lado, solta para o outro, cervical, pescoço, acompanha o movimento, tá? Novamente, caiu do outro lado, cabeça acompanha, na volta, volta mantendo sempre o alinhamento e volta de forma suave, ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês a soltar um pouquinho o corpo aí para que vocês possam aproveitar melhor o final de semana. Então, se inscrevam no canal do Youtube, curte a gente. Se tiverem dúvidas, sugestões de exercícios, têm dificuldade de trabalhar, não sabem o que fazer, é só escrever que eu vou ajudar vocês com o maior prazer. Gente, até a próxima! Um grande abraço!